Música Nesse programa Jornal do Meio Dia, dessa segunda-feira, estamos recebendo a honrosa visita do Padre Silvio Andrei, uma figura conhecida praticamente por todos os altenses, não só os católicos, mas todos conhecem o Padre Silvio, uma pessoa que se comunica com todos, uma pessoa que tem se destacado não só na sua atividade na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Monte Serrato, mas também em outros eventos que acontecem na cidade. É um prazer recebê-lo, a gente coloca a TV Taperá à sua disposição desse Jornal do Meio Dia, desta segunda-feira. Muito obrigado, Walter Lenz, e é uma honra para mim também estar aqui ao seu lado, e ao mesmo tempo que eu estou aqui ao seu lado, nós dois juntos estamos com uma multidão de gente que está acompanhando agora e que vai acompanhar... Muito maior com a presença sua aqui. Imagina! Eu agradeço a honra, de verdade a honra é minha. Você já tinha me convidado há tempos atrás e por conta da correria desse início meu de missão aqui de volta a salto, acabei não conseguindo, mas hoje deu certo. E que bom que estamos aqui para conversar. Eu estou à sua disposição, também daqueles que nos acompanham, pelo YouTube, pelo Facebook, enfim, pelo Jornal Taperá, pelo Jornal do Meio Dia e por essa TV Taperá, que me honra em me convidar para estar aqui. Vamos iniciar então falando da sua pessoa, nasceu e... Eu nasci numa cidade chamada Uraí, Uraí do Paraná, porque é assim, os meus pais moravam num distrito chamado Congonhas, que pertence à cidade de Cornélio Procópio, um lugarzinho pequeno aonde, por sinal, eu fui batizado. Mas olha que incrível, era para eu nascer em Uraí mesmo. Tem um jogador de futebol que era da seleção brasileira, que nasceu em Uraí também, ele foi muito bem em uma das copas aí, o Cleberson, Cleberson nasceu em Uraí. Mas enfim, meus pais moravam em Congonhas, e quando foi para eu nascer, Walter, a única parteira de Congonhas também estava dando à luz, estava tendo nenê. Então, minha mãe foi levada rapidamente para Uraí, aonde eu nasci e fui registrado. Mas foi bom ter nascido em Uraí, porque minha mãe nasceu em Uraí, meu irmão mais velho nasceu em Uraí, meu outro irmão nasceu em Uraí, minha irmã nasceu em Uraí e eu, então, completei o time da minha família nascendo em Uraí. Uraí é uma cidade que fica no norte do Paraná, fica entre Londrina e Cornélio Procópio, é uma cidade fundada por japoneses. No Paraná tem duas cidades de japoneses, Uraí e Açaí. Então, eu cresci também no meio dos japoneses, aprendi algumas palavras, algumas expressões, tenho uma admiração muito grande à cultura japonesa e nasci em Itaguraí, eu sou um caçula. Meu pai se chama Ovidio, minha mãe se chama Nélia, nós éramos quatro irmãos, tem um irmão meu que faleceu tragicamente num acidente de carro no dia 15 de julho de 91, eu não era padre ainda, então eu tenho meu irmão Pedro, minha irmã Rose e eu. Agora somos em três irmãos. Desde quando surgiu a vocação para que o senhor seguisse a carreira, é carreira? É, a missão, a vocação. A missão, a vocação como sacerdote. Eu costumo dizer, Walter Lenz, que eu só faltei nascer na casa de padre, porque a minha família toda a vida foi sempre vizinho de padre, de igreja, de casa paroquial, de seminário, e por conta da minha mãe ser sempre muito religiosa, eu sempre cresci na igreja. Fui coroinha, novinho eu já fui coroinha, então desde criança eu já sentia no coração aquele desejo de fazer mais parte da igreja, enfim, de servir a Deus. Isso em Uraí ou em... Em Congonhas, porque eu só nasci em Uraí, eu não morei em Uraí, só nasci em Congonhas, aí eu fiquei até os oito anos de idade em Congonhas, e aí minha família se mudou para Cornélio Procópio, e enfim, continuei a minha vida ali em Cornélio, sempre continuando, morando perto de padre. E tinha, sim, quando era criança, a vontade de ser padre. Depois, dos 14 anos para frente, já muito envolvido nas coisas da escola, do colégio que eu estudava, eu me lembro que em 84, 85, o meu apelido na escola era Ulisses Guimarães, porque eu era representante da turma junto à Associação de Pais e Mestres, eu era coordenador do grupo de formatura, eu era do Grêmio Estudantil, eu era orador do Grêmio Estudantil, era tudo o que podia imaginar, eu era lá na escola. Só não era careca. Não era careca, é, isso mesmo, não era. Então, fui me envolvendo com as coisas, e dos 14 anos em diante, aí eu já não pensava muito em ser padre, não. Eu estava... Tinha outros planos na minha cabeça. Era muito ligado, então, à política estudantil, muito ligado à política da minha cidade, de Cornélio Procópio, meus padrinhos... A política, então, já estava no sangue. Na realidade, eu nasci já com a política no sangue. Herdei da minha avó materna, que sempre foi muito apaixonada pelo Tancredo Neves e aquela coisa toda. Eu cresci nesse ambiente, participei já desde criança de várias campanhas políticas. Os meus padrinhos, por exemplo, meu padrinho foi prefeito da minha cidade, foi deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado. O filho dele foi prefeito da minha cidade, que é meu contemporâneo, foi deputado estadual, hoje é juiz de direito, é no Mato Grosso, e assim por diante. Aí, quando eu tinha 17 anos, eu já terminei o ensino médio e passei no concurso do Estado, COAPAR, Companhia de Deputação do Paraná. E já com 17 anos, estava já mirando a faculdade e já também bem encaminhado profissionalmente também. Foi quando eu comecei a me preparar, na minha cidade, não tinha o curso de jornalismo, mas próximo, em Londrina, na UEL, Universidade Estadual de Londrina. E na minha cidade, eu fiz vestibular e passei com o curso de letras. E aí, ao mesmo tempo, fazia o curso de letras e me preparava para fazer o vestibular para comunicação social e jornalismo. e eu queria muito ser comunicador, dar furo de entrevista, de notícia, e comecei a me preparar. E fiz um propósito com Deus. Vou à missa todos os dias, de agora até o dia do vestibular, inclusive nos dias de vestibular, que eram três dias. Comecei a missa todo dia, jovem, 17 anos, sempre comunicativo, sempre depois dos nove anos de idade. E aí, eu me lembro que, num determinado dia, terminava a missa, e eu ficava ajoelhado, rezando, na frente de um crucifixo enorme que tinha lá na igreja, de um seminário, perto da minha casa, em Cornélio Procópio. Aí, um dia, o padre me chamou, o padre Antônio Fiore. Me chamou e falou assim, escuta, eu vejo você aqui, sempre na missa, um rapaz distinto, não é normal um moço vir na missa todo dia, e ainda ficar rezando depois da missa, você não quer ser padre? E eu disse, padre, não quero ser padre. Falei exatamente sim, curto e grosso, não quero ser padre, eu quero ser prefeito, quero ser prefeito da minha cidade. E aí, ele falou assim, por que você quer ser prefeito? Eu falei assim, eu quero ser prefeito para fazer o bem, fazer o bem às pessoas, para retribuir o bem que eu recebi, da minha família, da cidade que eu moro, com 17 anos. Aí, ele olhou para mim e falou assim, Silvio, você tem vocação para ser padre, porque se você quer fazer o bem, através do sacerdócio, você vai fazer o bem a muitas pessoas. E aquilo ficou na minha cabeça, eu voltei para casa, ele contou uma história lá para mim, e falou que o sacerdócio era mais pleno, o serviço a todos, isso e aquilo, tanto que no ano seguinte, eu já entrei no seminário. Eu entrei no seminário exatamente no dia 15 de agosto de 1988. E a minha primeira parte da minha formação foi já no interior de São Paulo, na Alta Sorocabana, na cidade de Martinópolis, perto de Presidente Prudente, entre Presidente Prudente e Rancharia. E de lá, até aqui, estou aqui, na igreja, servindo a Deus. dia 18 de janeiro vai fazer 22 anos que eu sou padre. 22 anos. 22 anos. Nesse período de 22 anos, eu ando por... Vários lugares. Já trabalhei em Cambé, no interior do Paraná, que é muito parecido com a cidade de Salto, o jeito socioeconômico, político, a composição das paróquias, é muito parecido. E Cambé, depois em Londrina, eu trabalhei em Londrina, e lá eu fui assessor de comunicação da arquidiocese, fui diretor de uma rádio que pertence à arquidiocese, foi quando eu conheci Dom Vicente Costa, e que ficamos muito amigos, porque daí ele foi bispo auxiliar de Londrina, e foi quando nós nos conhecemos muito. Aí, em 2003, nessa época, mais ou menos de 2003, começou a sair um comentário que eu tinha sido convidado para ser candidato a prefeito de Londrina, em 2003. Coincidentemente, no meio desse buchicho todo, e de fato tinha sido convidado mesmo, nove partidos, nove pré-candidatos a prefeito me convidaram para ser vice, e um partido mesmo me convidou para ser candidato a prefeito. Mas não fui, e coincidentemente eu fui transferido de Londrina para São Paulo, capital. Lá na Vila Monumento, entre o Ipiranga e o Cambuci, eu fui pároco por sete anos, até o ano de 2010, foi quando eu vivi uma situação muito difícil na minha vida, que provavelmente você vai me perguntar também até o final da entrevista, quando teve todo um episódio no interior do Paraná, na cidade de Ibiporã, e aí depois daquilo eu saí de São Paulo, fiquei em um período em Curitiba, e Dom Vicente, daí então, me acolheu na Diocese de Jundiaí, foi quando eu cheguei aqui em Salto, no ano de 2011, 2011, 2012, fui de gário baroquial da Matriz, aí fui nomeado Parco de Pirapora, onde fiquei quase seis anos, e agora de volta a Salto, no Parco da Igreja Matriz Monte Serrat. Resumidamente, a minha história educacional é essa. A história é rica, muitas passagens interessantes, e eu acho que a maioria das pessoas desconhece essa ligação sua com a política, quer dizer, a Mosca Azul tentou picar o senhor várias vezes, não conseguiu, vai conseguir agora? Pois é, Walter Leise, essa é a pergunta que não quer se calar. Todo lugar que eu entro hoje em Salto, Walter Leise, fora de brincadeira, com toda... É, que fora do site também. Fora também, em todo lugar. O senhor tem muita atividade em várias cidades, são missas, são... Palestras, visitas. Palestras, né? Isso é campanha já ou não? Então, da onde que vem essa relação minha com várias cidades do estado de São Paulo? o senhor faria isso? Faria, faria. Esse é o meu ritmo, esse é o meu ritmo de vida. Isto vem, Walter, de quando eu trabalhei em São Paulo, e eu fiz programa na TV Canção Nova, toda semana, eu tinha programa na Canção Nova, na rádio Canção Nova, então, eu acabei criando vínculo com muita gente de várias partes do estado. Depois, isso se consolidou mais ainda com a minha passagem para o Pirapora do Bom Jesus. Eu sempre digo que a cada final de semana o mapa de São Paulo está lá nas celebrações de Pirapora, porque é uma cidade de Romarias, várias cidades passam por Pirapora. Toda missa que eu celebrava em Pirapora, eu perguntava, podemos responder a todo mundo junto? Porque não dava para responder um por um. Era muita gente de muitas cidades. De que cidade você veio? Era Naranjo Paulista, Boituva, Tatuí. Uma coisa importante dizer também, durante esses cinco anos e três meses que eu fiquei em Pirapora, sem nenhum exagero e sem nenhuma brincadeira, em todos os finais de semana, todos, tinha alguém de salto lá. Todos. Todos. O senhor adquiriu, primeira vez, o senhor dizendo de salto, adquiriu um prestígio aí que padre nenhum conseguiu nos mais de trezentos anos da paróquia de Nossa Senhora do Monte Serrano. Passaram por aqui padres renomados que deixaram seus homens gravados, Monsenhor João Couto, Monsenhor Mário Negro, que foram os que mais tempo ficaram atuando na paróquia, mas eles também tinham as preferências e tinham também aqueles que faziam críticas pesadas contra eles. E ali, no caso do senhor, a gente vê uma outra crítica de pessoas, talvez até por interesse, achando que o senhor vai ser candidato, vai entrar na seara dele, mas a gente percebe que a quase unanimidade do Saltenso aprova o trabalho que o senhor realiza e espera do senhor muita coisa. Não sei se eles aprovariam a entrada sua na política, se é que vai ocorrer, mas se ocorrer, tenho certeza que a maioria da população vai depositar seu voto ou pelo menos o senhor vai ser um dos candidatos preferidos da população saltense. E seria o caso, então, de Salto ter um candidato eleito, porque o senhor não vai ter só a votação de Salto. Com as visitas que o senhor faz, com as palestras que o senhor faz, com a atividade que o senhor tem em inúmeras cidades do Estado, o senhor é um nome já conhecido, já testado e aprovado. Então, quer dizer, só falta a sua palavra. Agora, uma coisa que havia necessidade de fazer é que o senhor fosse inscrito no Partido Político. O senhor já se inscreveu. Na realidade, eu sou filiado desde 2003. Quando saiu aquele comentário lá atrás que eu seria candidato à prefeita. Não me filiei somente agora. Eu já era filiado desde 2003. O que aconteceu agora foi uma um partido o PR me convidou. Eu tenho uma grande amizade com o deputado estadual André do Prado e ele me convidou muito para que fosse para o PR e eu acabei indo. Fui no mês de abril, se não me falha, no março ou abril que eu fui então e me filiei ao PR. Sou filiado, sim, mas gostaria de deixar claro desde 2003 que eu sou filiado. E eu não sou o único padre filiado. Tem padres filiados pelo Brasil inteiro. Tem padres filiados no PT, padres filiados no PSC, padres filiados no DEM, enfim, no MDB, em vários países. Não sou o único padre filiado. Mas sem julho a definição o senhor sairá ou não candidato. É, por aí, julho, começo de agosto, essa é a data limite. Sabe quando o que é? Assim, por curiosidade, eu gosto muito dessas coisas de número, de data, disso, daquilo. A data limite para o registro de candidatura é 15 de agosto. 15 de agosto. Exatamente o dia que eu entrei no seminário, em 88. 15 de agosto, caso o senhor for candidato à deputada, o senhor vai ter que deixar a paróquia, né? Antes de responder essa pergunta, Walter Leise, eu confesso a você, que é um homem muito experiente e sábio, e que está num campo que eu admiro muito, que é do jornalismo, da comunicação, eu digo com toda sinceridade, não é uma decisão fácil para mim, é uma decisão muito difícil. se eu disser que eu não tenho vontade, eu estaria omitindo a verdade, mas eu sinto que eu tenho mais do que vontade, eu sinto que eu tenho vocação, não para deixar de ser padre, porque não é de hoje. Em momento algum eu penso em deixar de ser padre, jamais, eu quero deixar claro que eu vou morrer padre. Teria que achar que o senhor for candidato, teria que me ligar da função de padre. Da função de padre, tirar a matéria. O sacerdócio é eterno. O sacerdote continua. Tu é sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Então, uma vez padre, padre para sempre. Só teria que se afastar da paróquia. É, então, do ponto de vista prático, mas ainda eu, antes de responder especificamente, eu quero explicar um pouquinho mais. Então, para mim não é uma decisão fácil, eu sinto que eu tenho vocação, se eu tomar essa decisão e me candidatar, não é a ser padre deixando de ser padre, não, eu vou continuar o padre, se enganarei, e vou assumir isso como uma missão. Uma missão de continuar exercendo o meu ministério no mundo difícil da política, que é difícil, mas outros mundos são difíceis também. O mundo da educação é difícil, o mundo da área social é difícil, enfim. Então, do fundo do meu coração, se essa for a minha decisão, é uma decisão de continuar padre, e vou ser padre até morrer, até meu último suspiro eu vou ser padre, mas aí eu iria exercer o meu ministério de uma forma diferente daquilo que se costuma o padre fazer, que é estar em uma paróquia, estar em um seminário e assim por diante. O senhor iria participar de atos religiosos ainda ou não? Por exemplo, como assistente, ou como... Isso tudo vai depender do depois, porque tudo passa pela definição da diocese, do bispo e assim por diante. Mas uma coisa que eu tenho dentro de mim, vamos dizer que lá no final do mês de julho, no final do mês, no começo do mês de agosto, depois de ter conversado com várias pessoas, porque nesse período, como eu disse, todo lugar que eu vou esse é um assunto. Então eu converso, eu pergunto, o que você acha? Tem muitas pessoas que dizem para mim assim, padre, eu preferia que o senhor continuasse aqui na nossa paróquia, mas se o senhor decidir mesmo, eu vou estar do lado do senhor. Tem outros que dizem, não, não está ali, porque eu quero o senhor, padre. Tem outros que dizem, na internet já começa a descer a lenha de mim, aproveitou da fé do povo, agora vai se lançar candidato, mas todo candidato faz alguma coisa na vida. Queria aproveitar do ano. Pois então, exatamente. Estava em Pirapó, lá, eu fui convidado. Não, primeiro se eu for candidato. Se eu decidir então, depois de ouvir muitas pessoas, eu tenho rezado muito, tenho conversado bastante, ouvido as pessoas, a minha família, o meu bispo, padres, amigos, pessoas como você, que tem uma influência muito grande na cidade, tem uma liderança, uma credibilidade, então tenho ouvido muito. Vamos dizer que eu opte. A minha decisão é pedir uma licença. Eu peço uma licença. Porque é impossível você fazer uma campanha, sendo vigário paroquial, sendo pároco, exercendo o ministério, mas é possível pedir uma licença sem deixar de ser padre. Eu não vou celebrar missa, não vou celebrar casamento, batizado, eu vou conversar com as pessoas, eu vou apresentar um projeto, eu vou levar para elas uma opção. Olha, nesse cenário tão confuso que nós estamos vivendo, por que não? Eu, de verdade, tenho a seguinte convicção. Eu não acho que todo padre deva ser candidato, mas alguns padres sim, por que não? Temos tantos pastores que são pastores e são políticos e estão exercendo o ministério. Na história do Brasil tem vários padres que já foram candidatos, que exerceram o mandato e voltaram a exercer o ministério sacerdotal numa paroquia. No estado de São Paulo nós temos um padre que é deputado estadual e que nunca deixou de exercer o ministério. Então, existe toda uma... Se o senhor for eleito deputado, o senhor pode voltar para a paróquia de Salto ou nunca mais? Não, eu acho que essa possibilidade é muito remota, voltar, porque, querendo ou não, não é uma prática comum entre os padres. O que você comenta é que o senhor seria candidato a deputado federal. Sim. Se fosse candidato a deputado federal, apesar de que os deputados federais trabalham um dia por semana, dois, né? Se o senhor pudesse... Terça, quarta e quinta, normalmente, né? Pudesse continuar na paróquia, o senhor teria fim de semana, teria outros dias também para... Eu não quero iludir ninguém, Walter. Eu acho pouco provável se eu me afastar para uma candidatura e depois voltar ou como vigário, ou como páreo na igreja matriz Monte Serratio. Isso não, mas uma coisa eu tenho decidido dentro de mim. A minha cidade vai ser salto. Eu vou morar aqui. Eu vou continuar morando aqui. E se Deus permitir, se caso eu venha a decidir ser candidato e ser eleito, eu quero ser um deputado saltense, morando aqui, ficando aqui. Parece que o bispo perguntou ao senhor se seria candidato a deputado. Falou, não, o bispo pergunta todo dia para mim, toda hora. Ele liga para mim e fala, padre, pelo amor de Deus. Porque o Dom Vicente, eu tenho uma amizade profundíssima. uma das respostas Então, sim, eu vou dizer o que eu respondi para ele. É verdade. Quer dizer? Pode dizer. Você lembra do que eu falei? O senhor comentou outro dia que o bispo, quando ele perguntou se o senhor seria candidato, o senhor perguntou a ele se contaria com a vota no bispo. Não, eu falei para ele assim, Dom Vicente, eu nasci candidato. Eu nasci, já comentei a parteira e já falei parabéns pelo parto. Eu nasci candidato. E aí, eu brinquei com ele. Será que o senhor vai votar em mim? Mas ele não quer saber dessa conversa por enquanto, né? Ele é conto, por favor. Não, ele não quer que eu seja candidato. Ele acha... Ele acha que... Ele perderia um par. Então, ele acha que eu posso oferecer muito mais continuando como estou. Mas os amigos nem sempre concordam nos pontos de vista, né, Walter? A pressão, eu acho que a pressão maior era para que o senhor saia candidato. Existem muitas pessoas falando e pedindo para que eu seja candidato. Muitas pessoas falam. Muitas pessoas dizem. Muitas pessoas sugerem. Por que não? Porque, olha, 22 anos de padre. Eu já escutei muitas e acompanhei muitas situações. O Congresso Federal é onde define, vota, leis e projetos que interferem diretamente na vida das pessoas, do cidadão brasileiro. Então, por que não uma pessoa que ouve, que escuta, que convive, que está ao lado das pessoas, que sabe dos dramas e dilemas das pessoas. Então, eu, particularmente, mesmo que a igreja, instituição, oficialmente seja contrária a padres, candidatos, eu tenho a minha convicção pessoal. Eu respeito a igreja. eu sou padre da igreja católica apostólica romana. Mas, no direito canônico, existe lá uma possibilidade em casos extraordinários, se for realmente necessário, por que não um padre ser candidato? pelas respostas que o senhor está dando, eu acho que o senhor está mais para candidato do que para não ser candidato. Não decidi, Walter, de verdade, não estou decidindo. Se eu tivesse decidido, eu falaria para você, olha, eu pretendo ser candidato. Deve surgir um tempo ainda para decidir. Pode surgir alguma coisa que impeça, pode ser alguma coisa que incentive o senhor a realmente ser candidato. Agora, vamos entrar num assunto meio delicado. Eu sei que o senhor teve um problema lá no Paraná, no Paraná. Ibiporã. Ibiporã. Certamente, se o senhor for candidato, ou mesmo se não for, o senhor tem inimigos. Claro. Todo homem público tem. Mas tem. Então, o senhor vai, se o senhor for candidato, por exemplo, o senhor vai ferir interesses de outras pessoas que apoiam ou dos próprios candidatos que vão levantar esse problema que o senhor teve no Paraná. O senhor se proporia a abordar esse assunto nessa entrevista? Pode, pode perguntar, sem problema nenhum. Você está se referindo ao episódio que aconteceu no dia 16, na madrugada, de 16 para 17 de maio de 2010, na cidade de Ibiporã. O senhor estava, estava em São Paulo? Morava em São Paulo e fui a Londrina para um casamento, para celebrar um casamento. E lá o senhor exagerou na bebida, alguma coisa assim? Uma série de coisas que aconteceram naquele episódio. Pode parecer brincadeira, Walter Lenz, mas aquilo tudo foi uma coisa muito confusa e eu digo para você que foi... Você tem quantos anos? Eu tinha, 2010, eu tinha... Quantos anos? Eu tenho 40, 48, 40. Eu tinha acabado de fazer 40 anos. Eu fiz 40 anos em abril e aconteceu em maio. Praticamente um mês depois do meu aniversário. Então, assim, é muito difícil me lembrar de detalhes, isso e aquilo. Eu tenho várias notícias no YouTube, várias notícias no Google, enfim. Eu nunca falei, nunca, nunca falei assim, eu não tive culpa. Ah, me fizeram uma armadilha contra mim. Nunca, nunca disse. Eu não tive culpa. Eu tive culpa, eu errei. alguma coisa eu errei para que ocasionasse tudo o que ocasionou. Para depois, então, explodir, aquele exagero da mídia e a outra coisa. Mas eu errei. Se eu não tivesse cometido nenhum erro, nada disso teria acontecido. Mas, independentemente de que eu seja candidato ou não, as pessoas exploram isto. Quando eu fui transferido para Pirapora, muita gente mandou aquelas notícias, aqueles vídeos no WhatsApp das pessoas da cidade. tão infronto isso. Quando o senhor veio para o assalto, um colaborador nosso pôs assim... Me lembro do título, Padre Pelado. Me lembro. Ele fez uma crônica abordando, mas a reação popular, a reação dos leitores, nós enchíamos páginas inteiras, coisa na Secretaria da Trônica, páginas inteiras, saia toda semana duas, três páginas de pessoas protestando. Alguns não acreditavam, outros achavam que não se devia tratar um padre daquela forma. Certo. Então, a repercussão, mesmo reconhecendo que o senhor participou daquele episódio, as pessoas entendiam que ninguém está... O ser humano está sujeito a fagado. Não está exerco de um dia cometer alguma besteira na vida. E o ser humano é o ser humano. Pode ser padre, pode ser pastor, pode ser jornalista, pode ser professor, pode ser pai de família. todos nós temos uma coisinha que aconteceu na sua vida que a gente não gostaria nem de lembrar. E eu até admiro a coragem do senhor. O senhor poderia ter dito para mim, não me pergunte sobre aquele caso lá. Não, o senhor não vai perguntar o que quiser, não tem problema nenhum. Eu admiro essa coragem do senhor que está enfrentando o problema. Realmente aconteceu. E daí o senhor vai... E eu vou parar de viver porque eu vivi uma situação difícil. Eu não vou fazer mais nada na vida. Tem gente que passa a vida toda marginal e depois se recupera e se torna uma pessoa honesta. Todo esse passado dele é perdoado, é esquecido, mas se um padre comete um deslize, como aconteceu com o senhor, que o senhor teve a infelicidade de participar desse episódio, as pessoas vão se levar para sempre. Agora, enfrentando a situação como o senhor está enfrentando, eu tenho a impressão que, bom, já esclareceu, já falou, não vai tentar ficar abordando esse assunto aí. Eu acho que até é benéfico para o senhor um esclarecimento e a oportunidade é boa para o senhor estar fazendo esse esclarecimento. Quando eu fui transito para a Pirapora, logo que eu cheguei em Pirapora, eu recebi um telefonema anônimo de uma mulher dizendo eu vou divulgar o que aconteceu com o senhor, vou fazer isso, vou fazer aquilo e eu mantive muita calma. diante dessa situação em que a senhora então dizia para mim no telefone eu vou divulgar o que aconteceu e eu lembro que eu falei assim para ela, primeiro, olha, pode fazer, a missa que mais tem gente é a das nove e das onze, faz uma panfletagem no final da missa ou cola nos postes aqui da cidade, faça, pode fazer, à vontade. e disse para ela o que a senhora está fazendo comigo é muito pior do que o que eu fiz lá em 2010 porque não querendo me justificar mas claro que eu não estava cem por cento do equilíbrio meu emocional psicológico não estava cem por cento sóbrio estava fora de mim mesmo agora o que a senhora está fazendo a senhora está sóbria a senhora ligou com o seu sangue frio me ameaçando me chantageando o que a senhora está fazendo é muito pior enfim nunca mais recebi telefoneio anônimo essa pessoa não fez isso e eu continuei tocando o barco para frente pode ser certeza de uma coisa se for candidato você vai sofrer vários ataques parecidos com eles sim eu sei que o senhor está preparado sabe o que vai acontecer faz parte o Walter faz parte o Lula está preso e ele fala que é pré-candidato as pessoas falam o Lula está preso e ele fala que ele é pré-candidato que isso e aquilo todas as pessoas eu acho que não tem anjo para ser candidato todo candidato vai ser atacado em algum aspecto pior se o nosso corrupto como esses políticos brasileiros que cada dia se vê notícia de desvios em tudo quanto é milhões milhões não é coisinha agora um procedimento que no fundo Walter eu prejudiquei só a mim mesmo claro no fundo esse episódio que eu vivi eu prejudiquei somente a mim mesmo inclusive o processo ocorreu eu fui absolvido não devo nada a justiça fui absolvido em segunda instância de todo aquele você pode até judicialmente interpelar essas pessoas que enfrentaram esse problema sem dúvida eu acho que eu deveria fazer isso porque senão isso aí vai ficar ad eterno ad eterno vai ficar algumas pessoas falam pra mim assim por que que você não tira da internet aquelas notícias isso e aquilo vou dizer de coração Walter eu não tenho intenção nenhuma vontade nenhuma de tirar da internet porque eu quero que as pessoas eu não quero esconder nenhuma página da minha vida e eu quero que as pessoas confiem em mim conhecendo a mim porque uma coisa é ver uma notícia no Google outra coisa é conviver comigo e eu digo sempre pras pessoas que falam pra mim eu quero responder cada ataque com a minha vida com o meu trabalho como eu faço aqui em Salto olha, eu durmo pouco de verdade não tô falando pra contar vantagem não eu durmo pouco e trabalho bastante antes de chegar aqui eu fui visitar os doentes tenho unção dos enfermos e daqui eu saio pra outros compromissos tenho um bicho isso e aquilo eu quero sempre você já fazia isso sempre eu sempre fui assim por isso que adquiri o Prestige junto isso eu faço há 22 anos eu lembro quando eu era padrinho novo jogava bola com a juventude rezava missa ia na casa das pessoas eu sempre fui assim sempre lá em Londrina do Paraná tem a festa de água pecuária a feira água pecuária tem os shows dos cantores famosos já naquela época eles me chamavam pra ir lá fazer abertura dar uma palavra em lugares assim que não são próprios de igreja de padre estar presente mas sempre fui sempre rezei agora poucos dias atrás eu estive na festa do peão de americana o povo todo foi lá pra ver o rodeio pra ver o show do Jorge Mateus mas poucos anos me chamaram eu dei uma palavra no meio daquela multidão toda que tinha espírito espírita ateu evangélico católico budista e no meio daquela multidão toda eu convidei todos uma palavra uma reflexão rezamos no Pai Nosso então é o que eu sempre fiz essa é a minha vida e se um dia eu entrar na política é essa vida que eu quero apresentar pras pessoas não sou santo tenho erros e acertos assim como todo ser humano porque as pessoas também tem aquela coisa né o padre é anjo é homem somos homens de carne e de osso temos virtudes e temos limites é porque tem os padres também que agem na surdina e nunca foram descobertos também né como todo ser humano tem seus erros e nunca nunca se descobriu nunca virou notícia virou notícia né e ainda de forma exagerada não sei se exagerada depois me contaram Walter naquela mesma noite que aconteceu esse episódio comigo depois eu fiquei sabendo que uma outra pessoa foi abordada pela polícia em situação bem complicada não saiu notícia nenhuma eu além de ser padre mas além de ser padre eu eu tinha um trabalho muito intenso nos meios de comunicação social e tudo então querendo ou não era o nome imagine só em 2004 eu quase fui candidato a prefeito de Londrina que é uma cidade de 500 mil habitantes então querendo ou não eu era muito conhecido naquela região de Londrina Ibiporã a região metropolitana de Londrina então além de ser padre um padre muito conhecido mas eu penso Walter que a minha história também serve de incentivo para muitas pessoas eu poderia ter desistido eu poderia ter sumido do mapa eu poderia não ter não querer enfrentar mais ninguém olhar no rosto de mais ninguém teve um padre amigo meu que disse para mim Silvio se eu estivesse no seu lugar eu teria me suicidado conhecendo a mim do jeito que eu sou eu teria me suicidado eu não queria mais saber de nada não ia ter coragem de olhar para minha família para as pessoas porque claro que foi uma coisa muito difícil meu Deus do céu foi mais difícil de quando morreu meu irmão que eu era jovem e enfrentei essa dor com a minha família mas eu penso que a vida isso está de acordo com as minhas pregações eu falo muito e já falava antes quando alguma coisa acontece de difícil de ruim na sua vida você não pode desistir da vida você não pode desistir dos seus sonhos dos seus ideais das suas lutas não é porque agora vão pegar no meu pé por isso por aquilo que eu vou desistir de ser o padre Silvio Andrei que eu sou eu vou continuar sendo o padre Silvio Andrei que eu sempre fui eu sou desse jeito Deus me fez assim apesar de todas as dificuldades eu acredito que a gente tem que continuar caminhando indo para frente a palavra de Deus diz o seguinte quem não tem pecado que atire a primeira pedra e ninguém atirou foi Jesus quem falou isso diante de uma mulher que foi pego em adultério na sociedade judaica machista que era era só a mulher que ia ser apedrejada o companheiro que estava com ela não e aí Jesus então em defesa dela da dignidade dela diz quem não tiver pecado que atire a primeira pedra e a palavra de Deus também diz quem está de pé cuide-se para não cair ou seja todos nós estamos sujeitos a uma queda mas as quedas não podem impedir a gente de continuar caminhando a graça de Deus o apoio da família a ajuda dos amigos faz com que a gente se levante e continue caminhando o importante que o Jato disse é enfrentar a situação que o senhor está enfrentando encerrando queria agradecer a sua presença desejar sucesso não só como padre mas também se for candidato juntamente com os outros candidatos saltenses desejo a todos eles não só o senhor a todos eles que tenham sucesso porque salto necessita de alguém que o represente nós temos os candidatos aqui de cidades vizinhas que procuram fazer alguma coisa por salto e até fazem só que um candidato da cidade é uma coisa diferente então o jornal da pera apoia todos os candidatos de salto sem distinção nenhuma se o senhor for um deles também receberá o mesmo tratamento que nós dispensamos aos demais e a gente espera que o senhor que é uma pessoa esclarecida que é uma pessoa que tem condições de tomar uma decisão importante como essa escolha a melhor saída e que Deus o ilumine e faz com que o senhor encontre aquilo que é interessante para o senhor talvez seja também interessante para a cidade e aproveito para agradecer a sua presença foi muito esclarecedora essa entrevista e nós estamos aqui à disposição do senhor não só como como padre como futuro candidato se for também e que tudo ocorra dentro dos conformes Walter Lenz antes de encerrar então posso fazer uma pergunta? vou mandar aqui o entrevistador de entrevistado para entrevistador depois eu corto não, não corta não eu não assisti hein Walter eu vou mandar um recadinho para o jornal se você cortar brincadeira mas de verdade mesmo é o que eu pergunto para todas as pessoas com as quais eu tenho conversado com a sua experiência você acha que eu tenho um perfil que poderia representar bem a nossa cidade de Salto? eu acho que tem tem o perfil sim o senhor eu conheço pelo que eu conheço pelo que eu conheço do senhor nas nossas conversas nos nossos encontros eu percebo que o senhor tem as qualidades necessárias para representar bem a cidade estou falando isso para o senhor como falaria para outro candidato também que eu tivesse a mesma impressão do senhor eu tenho essa impressão seria muito bom para Salto se o senhor tivesse sucesso na política se não for dessa vez outra vez porque o senhor tem as condições necessárias para desempenhar bem o mandato do deputado seja estadual ou federal porque o senhor conhece a realidade saltense como pároco de uma matriz e também como pessoa que convive com a coletividade então de minha parte eu aprovaria sua candidatura quero agradecer imensamente essa entrevista agradecer o Daniel Talisson aqui da TV Taperá agradecer toda a equipe da TV Taperá do Jornal Taperá do Jornal do Meio Dia e agradecer a você e dizer de coração que eu lhe estimo muito e tenho uma grande admiração pelo seu jeito de ser e pelo seu jeito profissional de trabalhar muito obrigado Walter Lênese e obrigado a todos que nos acompanharam nessa nossa conversa muito obrigado